Mais de 100 mil pessoas foram às ruas neste sábado na Alemanha para denunciar a participação do Partido de Extrema Direita, AFD, em uma recente reunião com neonazistas e empresários, na qual discutiram sobre um projeto de expulsão em massa de imigrantes. Desde sexta, foram convocados protestos em mais de 100 localidades contra o Partido Alternativa para a Alemanha. Em Frankfurt, cerca de 35 mil pessoas se reuniram para defender a democracia, enquanto um número parecido de pessoas foi às ruas de Hannover. Além de alguns políticos, a Igreja e a Federação Nacional de Futebol fizeram um apelo à manifestação da rejeição AFD, que entrou no parlamento em 2017. Os protestos ganharam força depois que uma organização de jornalismo investigativo divulgou a realização de uma reunião secreta em que foi discutido um projeto para expulsão em massa de imigrantes solicitantes de asilo e cidadãos alemães, chamados de não assimilados.